E aí pessoal, vamos lá para mais um desenho riscado, vai tentando adivinhar aí, porque este cara ficou famoso, esse personagem aqui, Brazuca. Ele ficou famoso por ser bravo, é um cara brabo. Vamos lá, cadê o que mais, aqui, mais assim, nossa, e esse desenho riscado está riscado mesmo, está riscadão, vou abaixar aqui um pouco a folha, pronto. E aí, quem será que está saindo aqui no desenho riscado, certo? Quem será que pode ser? E aí, está ficando fácil, vou escurecer mais isso aqui, certo, certo, e agora, eu já vou fazer isso aqui, vai ficar fácil. Esse aqui, para o outro lá, parece até os olhos do Dragon Ball, mas na verdade, estamos falando dele, quem será que está saindo aqui? Ele quem, ele quem, ele que é um cara que está sempre bravo, por que ele está bravo? E aí, já adivinharam? Se você ainda não adivinhou, nossa, está ficando parecido agora, hein? Ó, o detalhe principal. O bico, e agora, já está com a cara? Já deu para adivinhar aí, hein? Agora, foi isso, os olhos aqui, o ponto de luz, e vamos dar aquela escurecida arriscada. O outro, o zóio, mais um ponto de luz, e aquela escurecida marota. Se você ainda não adivinhou, esse daqui é o Canarinho Pistola. O cara que está bravo, e agora que o Brasil foi eliminado, ele deve estar putaço. E agora, vamos dar uma escurecida aqui, e está aí, o nosso Canarinho Pistola, no desenho riscado. Pronto, bem, é isso aí. Está aqui no nosso desenho riscado de hoje, o Canarinho Pistola, o cara que está bravo, desde o 7x1 contra a Alemanha. E agora, continua, pior ainda, depois da eliminação, depois que o Brasil saiu da Copa. Bem, pessoal, é isso aí. Falou, valeu, até mais e tchau.